O advogado-geral da União entrou com medida cautelar junto ao STF contra o bloqueio do Telegram, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o advogado-geral da União, Bruno Bianco, o descumprimento de uma ordem judicial não deve causar sanções contra aplicativos de qualquer natureza, que argumentou que os usuários não podem enfrentar efeitos negativos por conta de procedimentos pelos quais não foram responsáveis. Ao ordenar a suspensão do Telegram, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que investiga o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos. O despacho do ministro adverte que o aplicativo vinha insistindo em divulgar o que chamou de conteúdos diversos, com repercussão na área criminal. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro qualificou de inadmissível o bloqueio do Telegram. Diz que a medida não tem amparo na Constituição e contraria o marco civil da internet, e acrescentou que isso resultou de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Com a suspensão do aplicativo, a família Bolsonaro perde a comunicação com mais de um milhão de seguidores. O russo Pavel Durov, criador do Telegram, admitiu que houve negligência por parte do aplicativo. solicitou a suspensão do bloqueio até que possam ser atendidas as exigências da Justiça brasileira.